E dois jovens estavam numa bicicleta, e ao serem abordados, sabe o que aconteceu? Um deles portava uma arma de fogo. A gente estava se deslocando para apoiar o Tático 90. Ele pediu apoio e que ele acabou de lograr êxito em abordar um indivíduo com uma arma de fogo. Na Horda da Praia, na Praia da Inciada, a área da 5ª Companhia. Rápidamente, a equipe chega ao local da ocorrência. Tem golpe de calibre de 38. Uma parece que está picotada, a outra também. A liga de 32. Isso aqui faz um estrago, né? Perolado, né? É. O modo desoperante do pessoal roubar, aquilo é difícil, mas tem arma também, então. Arma em bike sem camisa. O cara vem de bike sem camisa, que é para não chamar a atenção. E não chamar a atenção, entendeu? Na verdade, eles acabam levando dentro da cestinha, né? Uma vez. E... Uma oportunidade, acabam encontrando uma vítima aí para fazer um roubo, né? Qual que era a tretenção que estava pedindo? Estava se defendendo de alguém? Não sei de nada não, senhor. Os caras me fizeram de laranja. Sua maldade. Estava com o seu outro amigo, Arma? Não, tipo, o moleque só podia para mim pegar o caminho e comprar algum lugar. Quando eu voltei no seu bagulho aí, no escaroteiro, né? Mas esse seu amigo aí é... Não, não é meu amigo, senhor. É meu amigo. Eu conheci, só podia para ele buscar algum lugar. Uma bike está ali no parque. Aí eu peguei e fui. Mas se eu voltei, aí eu deixei ali, os polícia mandou eu subir. Aí eu subi, não estava com nada. Pensei que eu estava com nada. Mas esse seu conhecido, ele tem treta com alguém ou ele... Não, eu estou falando para o senhor que eu não conheço. Eu conhecia. Eu só pedi, aí ele falou, vale a compra para mim, vale. Você já foi preso de uma vez? Já, mas eu sou da batida de pico. De quem que você foi preso? Cinco. Cinco é o quê? Furto? É. E aí, se furto, você fez como? Roubar ou furtar? Não, furtar. Não, furtei. Chegou na gente. Correntinha aqui na praia? O que você acha que vai acontecer com o senhor agora? A gente vê que vai acontecer, vai acontecer, né? Você vai cobrar ele depois lá, não? Vou fazer. Mas eu quero sim. Não conheci nem o cara. A gente estava com a viatura de força tática, fazendo um policiamento preventivo aí, direcionado a coibir roubos e furto. Nós avistamos um indivíduo numa bicicleta que ficou meio nervoso, desceu e adentrou a areia da praia, dissimulado. Devido aí à atitude dele, a gente desembarcou, fizemos a abordagem. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, quando eu fui verificar a bicicleta, na cesta da bicicleta tinha uma arma de fogo aí, um revólver calibre 32, municiado com duas munições, conduzido à unidade básica de saúde, posterior à delegacia sede de Guarujá, onde o delegado aí tomou as providências de polícia judiciária aí e ele permaneceu à disposição aí da autoridade de polícia judiciária. E aí